Música Expedição Aventura segue pelo Pantanal Sul. Na semana passada a gente mostrou a rotina dos isqueiros. Gente da água que trabalha de sol a sol para garantir o sustento da família. Pescadores corajosos que mesmo à noite vão atrás de iscas para servir o mercado local. Variadas espécies de iscas e tudo o que está no entorno desse tipo de negócio. Gente, iscas e histórias. E a nossa jornada continua. E hoje a gente vai seguir pelas águas do rio Miranda. Atrás de peixes, é claro. Passo do Lontra. Barcos, voadeiras, lanchinhas, canoas, depende de cada região do Brasil, chama de um jeito. Eu cresci aqui, meu avô me traz aqui para pescar desde que eu tinha, trazia. Dez anos de idade. E é aqui que eu aprendi a pescar. Música As pessoas não mudaram muito. Ainda são as mesmas, pelo menos há 20 anos, esse cara que é o Jefferson está por aqui. Há 20 anos. É 20 anos, só isso? Só isso. O cara que vinha aqui, o espírito do pescador. Ele mudou o perfil dele hoje. O pescador hoje, ele mudou. Ele hoje, ele é mais consciente. É mais consciente, de fato. É mais consciente, de fato. Não deixa o piloteiro matar o peixe. E tem muitos ainda, que ele pratica só o pesque-solte com isca artificial. Vamos caminhando, porque eu quero chegar lá naquele baú das iscas. Funciona ainda aquele baú das iscas? Funciona, funciona. Lá tem. Lá agora a gente trabalha mais com isca de cativeiro. Ah, não mais tirada de isqueiro. A gente tem alguma coisa da natureza, mas a maior parte de tudo é cativeiro. É mesmo? É de cativeiro. Nossa, que bom, né? Tudo bem pensado. E a estrutura ali é para pescador nenhum botar defeito. Olha o que tem de voadeira, infraestrutura. Muito pescador sai daqui. Muito pescador. Porque eles têm essa concessão. Isso é uma concessão. Não é que você pode fazer... Você não pode simplesmente invadir o rio e fazer um... Chegar e fazer um deck. É, fazer um deck. Não, você tem que ter toda uma autorização, um projeto. Tudo tem que funcionar do jeito certo. E aqui funciona... Legal. Legalmente. Ah, aqui sim. Tudo começa aqui então. Cara, aqui você tem... Você na verdade mantém uma infra para o cara vir... Pescar. Ele tem toda a estrutura. De barco, motor, piloteiro, isca... Não tem que fazer nada. Tudo, sem fazer nada. Só tem que trazer... Nem a vara. Nem a vara. Eu tenho vara para alocar. Tem tudo. Entendi. O papo está bom. Mas era hora de desbravar a região. Começa agora oficialmente a nossa aventura. Serão dois trechos percorrendo o rio Miranda, de voadeira, de lancha, de xalana. Está aberta oficialmente a temporada de pesca no rio Miranda. E eu pretendo mostrar peixes e bichos que vivem nessa região durante essa nossa expedição, subindo o rio Miranda, subindo aqui da Uana. É isso. A jornada começou bem cedo. Nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, todos embarcados. A incursão pelo rio Miranda começou bem. Tem um ferrão. E daqueles ferrões, danado. É um bagre. Lógico que é um bagre. Com esses barbilhões aqui que ele tem, tem que ser bagre. Mandir. É um bagrão. Bagrinho. Bagrão não, bagrinho. Esses barbilhões servem para ele se localizar nessas águas escuras no fundo. São sensores químicos. Ele se mexe de lado assim, ó. E acaba enfiando esses espetos aqui na carne, ó. É, garoto! Navegar pelo rio Miranda é sempre uma viagem incrível. A paisagem é mesmo estonteante. O dia só estava no começo e já dava sinais de que estamos com sorte. Oh, rapaz. Aqui é bruto, rapaz. Aqui é bruteza, rapaz. Aí é bruteza, mano. E aí é bruto, mano. Uitsala. Eee, bicho. Olha que lindo, cara. Que lindo, que espetacular, cara. Peixe também é bicho, isso que eu sempre defendo, peixe também é bicho. E quando você vem para um lugar como esse e consegue praticar o pesque-solte, que é a pesca esportiva, poder pegar o peixe, tirar foto e devolver é a melhor coisa que pode acontecer. 35 anos atrás, quando eu vinha com meu avô, se tirava tudo, essa história de cota não existia, se tirava tudo. E hoje eu estou voltando aqui, 35 anos depois, claro que eu sempre venho aqui, mas a legislação mudou e na minha opinião ainda mudou pouco. A gente tem que hoje, a gente tem que recompor esses estoques pesqueiros. Olha que lindo o palmito, cara! Olha que lindo o peixe, cara! Que lindo o peixe, apesar desse jeito de bagrão, peixe de couro, normalmente essa cabeçorra aqui, as pessoas podem dizer, ah, é o bagre. Não, esse palmito não é bagre não, cara! Cadê os barbilhões? Cadê os bigodões desse cara? Esse cara não tem. E ele tem uma boca em forma de lixa. Não são dentes mesmo afiados, são dentes em forma de lixa. A boca de um peixe tem terminações nervosas diferentes daquelas que nós conhecemos nos seres humanos e mamíferos. porque esse cara, já viu as iscas desse cara? Sempre tem alguma espícula, uma espinha, um esporão, então esse cara está acostumado com pontas. E a sensibilidade desse cara para a dor é completamente diferente da sensibilidade de nós, seres humanos. E a gente não pode transportar isso para o peixe. Peixe merece respeito, sim, senhor! Então, os caras que, do qual nós, seres humanos, evoluímos. O primeiro vertebrado terrestre saiu de um cara, de uma evolução de um peixe, que são os anfíbios. Ah, tá mordendo duro já, acho que ele pode ir embora. Tá numa boa? Vambora? Então, vai! Que delícia! Eu ainda continuei por ali por mais algum tempo, estava ansioso para ver mais peixes. Para conservar essa área aqui, a pesca esportiva é importante porque ela movimenta toda uma economia que tem como missão principal, como essa economia vive da conservação, manter esse lugar conservado. piloteiros, donos de hotéis, a economia, o mercado, tudo gira em volta dessas pessoas que vêm aqui pescar. Por ano, milhares de pessoas visitam o Pantanal, apreciadores da pesca e do ecoturismo. A maior planície alagável do planeta recebe turistas de várias partes do mundo que apreciam a biodiversidade local, o Pantanal de água, fauna, flora e gente. E essa jornada ainda tem muito mais. Afinal, o bioma Pantanal é um deleite para quem sabe o que é natureza. A aventura pelo Pantanal segue. um lugar que tem vida por toda a parte, a natureza se exibe. Pelo rio Miranda, a navegação é sempre cercada de boas surpresas. Peixes majestosos. Afinal, na maior planície alagável do planeta, o que não falta é peixe. São cerca de 230 espécies. Se há pesca, claro, há fiscalização. Bom dia. Pesca amadora, passeio, turismo contemplativo. Os três? Os três. Mas o senhor também está transportando pescado? Estou transportando peixe. Então, aqui, nós vamos fazer um serviço de fiscalização, de lacre, vistoria e pesagem do pescado. Entendi. Para poder transportar esse pescado legalmente. O senhor vai querer olhar, então? Vamos, vamos. Vamos, vai. Tudo jóia? Eu estou transportando aqui um... Um pintado aqui, companheiro. Somente esse aqui, né? Somente esse. Fiscalização da Polícia Militar Ambiental. Esse está na medida, né? Está na medida. Só verificar que o senhor capturou, mas foi capturado mesmo. Anzol. A documentação do senhor está toda... A documentação eu vou buscar ali. O senhor precisa do quê? A licença de pesca do senhor, né? E a identidade, né? E a RG, tá, ok. Você quer pescar? Antes de pegar a sua voadeira, seus amigos e as latinhas, se informe aonde. E a trilha de pesca, se informe aonde você vai pescar. Porque isso pode mudar tudo e pode, inclusive, facilitar a sua pescaria. Porque uma coisa é certa, se você não tiver com os documentos apropriados, a sua pescaria, essa diversão não vai dar certo. Eu estou no estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou numa estrada, que é a BR 262, que liga Columbá a Campo Grande. Miranda, Campo Grande, rota de pesca. Rio Miranda é um rio estadual. E aí a documentação tem que ser apropriada. Recolhimento. Estadual. Estadual. Certo? E sempre com a identidade, né? Porque é a única forma de identificar a pessoa. Que somente a licença de pesca, ela não dá para o policial realmente o entendimento de quem seja aquela pessoa. Agora é o peixe. Agora vai ser verificado o pescado. Por exemplo, o policial olhando, ele tem como saber a forma da captura. Tá. Se houve a utilização de um apetrecho proibido, digamos assim, a rede de pesca, ele tem como identificar olhando a cabeça do pescado e a nadadeira dorsal. Praticamente a gente vai fazer a revista na cabeça, né? Que praticamente ele entra e marca isso aqui. Porque se caiu na malhadeira, não tem como enxergar. Na malhadeira, vai enxergar. É isso. Essa parte que ela fica toda queimada da malha. É. O lado do rabo, por ele não bater muito. Tem gente que pode pescar de malha ou ninguém pode pescar? Na região do Pantanal, a rede de pesca é proibida. É proibida. Só no anzol? Somente no anzol. Agora, tem um pescador profissional, que ele já tem, ele pode ter, ele tem uma certa quantidade de peixe que ele pode pegar mais. É isso? Você pode pegar 10 kg de pescado e um exemplar, porém tem que estar na medida, e cinco piranhas, como amador. O profissional, ele pode capturar 400 kg ao mês. Se deixasse acontecer do jeito que estava, aí sim nós teríamos um problema ambiental grave com relação ao nosso estoque pesquinho. Porque antes a pesca predatória predominava com a pesca de rede, por exemplo, que tirava daqui tonelada de pescado. Hoje não. Hoje isso é controlado. Quem é pego com redes pode responder por crime ambiental. E a pena varia de seis meses a um ano de detenção. Além, claro, de multa. E depois ainda responde um processo onde ele vai fazer a reparação do dano que ele cometeu. Então hoje ele é penalizado em três esferas. Sensacional. Senhores, muito obrigado pelo esclarecimento. Com a caixa lacrada e toda a documentação preenchida, e com o aval da Polícia Militar Ambiental, seguimos viagem. Quem pesca acorda cedo. Consequentemente, a fome aperta. Tá na hora do almoço, que hora tão feliz. E pra quem está numa expedição, o negócio é saber improvisar. Hoje eu vou fazer bacalhau. O Roberto, que é piloteiro, além de saber tudo do Pantanal, ainda mostrou que é bom também pra cozinhar. E deu uma boa ajuda por ali. Hoje, Roberto, você vai comer um negócio... Você já comeu tudo quanto é peixe na tua vida? Já. Tipo, de mar também. Já comeu? Não, tudo quanto é peixe. De mar não. De mar não. Só de água doce. Tá. Nós vamos fazer algo que você... Acho que você ainda não comeu. E vai ser interessante ver a sua reação. Tudo picado e a panela no fogo. Essa é a cozinha selvagem. Tá do jeito, já? Tá. Você vai sair comida ou vai sair uma gororoba? Não. Não. O arroz já tá pronto, não tá? O arroz tá ali já separado, né? Claro, claro. Embalagens vão sempre embora. Sempre. Só fica o material orgânico. Lá vai. Finalmente... Caramba, que fogo quente, bicho. Azeitonas. Tá bom, tá pronto. Arroz servido, era hora de completar o prato. É isso que eu quero que você coma. Já tinha comido? Não. Primeira vez. Eu gostei, porque do mar que é tudo salgado, isso aqui tá bom no paladar. Você gostou? Bom. Deixa eu ver se tá bom mais. Esse foi o prato de hoje. Levou muito tempo. Bacalhau no Miranda. Essa ninguém fez. Bem alimentados, prosseguimos. Uma das coisas que mais me impressionou e mais me deixou feliz foi ver a quantidade de onças que hoje a gente consegue observar na Barranca dos Rios. Mais de três onças numa única viagem. Uma única expedição. Isso é consequência das leis ambientais e mais que tudo, do respeito que as pessoas têm por esse animal. Hoje as pessoas entenderam que uma onça viva vale mais do que uma onça morta. ainda tinha mais pescaria pela frente. E aí, moleque, moleque! É ele, o rei, o mais procurado de todos! O dourado! O imperador! Vamos embora! Que lindo, cara! Que lindo, que lindo, que lindo! Mostra o pescador. Mostra o pescador. Porque aqui a gente não tem enrolação não. Foi esse cara que insistiu. Esse cara insistiu nesse ponto. Ele falou, aguenta! Aguenta que vai sair! Esse cara é paciência. Nós estamos no lugar certo. Ligeirinho, tem o peixe. Isso aqui é o que eu vou soltar. Segura aqui. Olha o naipe desse peixe! Esse é um dos peixes mais atrativos dessa bacia aqui do Paraguai. Um dos peixes que é pescado e procurado desde aqui do Pantanal até lá embaixo na Argentina. O dourado. Peixe muito esportivo, não é fácil de pegar, não é porque ele mordeu que você fisgou. Tem que ter conhecimento para fisgar. Eu termino esse programa dedicado aos peixes. Dedicado a esses seres primordiais. Esses seres que a vida começou na água. E que exemplar maravilhoso de dourado. Esse peixe tão esportivo, cara. Tão maravilhoso. Que está pronto para ir embora. Está doidinho para ir embora. Para dar esse mesmo prazer para outro pescador. E que assim seja. E que a gente continue os meus filhos, os meus netos, os seus filhos e os seus netos. Pescando e conhecendo esses animais incríveis. Os peixes dos nossos rios brasileiros. Os peixes dos nossos filhos são famosos e ativados pequenos. Os peixes são famosos. Os peixes são famosos que são famosos. Um, tudo bem? Um, tudo bem? Um, tudo bem. Um, tudo bem. Um, tudo bem. Um. Um. Um, tudo bem. Um. A nossa expedição Aventura pelo Pantanal ainda tem muita história, muita gente boa e, claro, toda a beleza natural desse lugar mágico. Na próxima semana.